Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os negócios de Netlx agora em 2020 Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vieta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando agora no canal e não é um inscrito Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like porque assim você vai ficar por dentro de todos os lançamentos E o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo E se você gostaria de ver conteúdos diferentes é só me seguir lá no meu Instagram que é arroba Emerson Islay Lá sempre eu estou postando coisas novas para vocês e afinal também você fica sabendo em primeira mão Bom gente, hoje nesse vídeo como eu falei anteriormente nós vamos falar sobre Netlx Mas precisamente os seus negócios agora em 2020 Como todos nós sabemos Netlx sem sombras de dúvidas foi um dos maiores cantores de Arrochadeira Foi não, ainda é Embora ele hoje está cantando Pisadinha ou Piseiro Eu acredito eu que ele nunca vai deixar de cantar Arrochadeira Até porque foi o gênero que ele começou E eu acredito também que ele está cantando Piseiro Porque o gênero está em alta e Arrochadeira deu uma leve caída Mas enfim, Arrochadeira logo logo vai voltar Mas isso aí é questão para outro vídeo Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre os negócios Netlx agora em 2020 Embora essa pandemia do Covid-19 está aí Mas Netlx começou o ano de 2020 com tudo E investindo pesado em sua carreira A primeira coisa que eu vou falar de investimento de Netlx É um investimento muito bom para nós que gostamos da Arrochadeira E gostamos do Arrocha Pois é, Netlx investiu em uma banda E logo logo essa banda vai ser lançada aí no mercado Eba! Uma banda de Arrochadeira está surgindo na LX Produções Como vocês sabem, a LX Produções pertence a Netlx E como é o nome dessa banda, Emerson Weasley? Pelo amor de Deus, fala logo É a banda Insônia Como vocês sabem, essa banda Insônia já existia E Netlx agora em 2020 está vindo pesado Invertindo muito mais ainda na banda A banda Insônia é uma mistura de Arrocha com Hip Hop Ou seja, Arrocha Hop E aí eu vi uma prévia, cara, dessa música E está muito top Logo logo o CD vai ser lançado aí para todos vocês Então, sem sombra de dúvida Nessa crise que nosso país está vivendo Netlx invertindo na banda Com certeza foi um dos investimentos assim Mais pesados que ele fez agora em 2020 E outro investimento que eu vou falar de Netlx para vocês Aconteceu agora no início do ano Quando Netlx resolveu comprar mais um ônibus Para equipar a sua banda E preparando para uma grande turnê pelo país Agora em 2020 Logo quando a pandemia começou Netlx tinha uma turnê marcada em São Paulo Com 15 shows Então ele não pôde realizar aí a sua turnê Mas mesmo assim ele continua até hoje com o seu ônibus Eu vou mostrar esse vídeo aqui Eu trouxe até no canal aqui Mas eu vou mostrar novamente para vocês Vamos ver Pois é gente Como vocês viram aí Netlx está com dois ônibus no mercado Embora a pandemia está aí Mas ele ainda continuou com seus dois ônibus A outra coisa que eu vou falar aqui para vocês É uma coisa que todo mundo vem me perguntando constantemente Eu vejo nos comentários Algumas pessoas também Vão lá no meu Instagram e perguntam Emerson O que foi que aconteceu com a banda Hit do Povo? Bom gente Hoje eu vou matar a charada para vocês Segundo algumas informações que eu fiz uma longa pesquisa A banda Hit do Povo pertence a Netlx Ou seja, Netlx é um dos sócios da banda Hit do Povo E que supostamente em um futuro bem próximo nós vamos ver Luan Lapara na frente da banda novamente Eu obtive essa informação com exclusividade Ela não tem 100% de certeza Mas eu posso garantir para vocês que 70% de certeza eu tenho que a banda Hit do Povo pertence a Netlx E que supostamente em um futuro bem próximo logo após essa pandemia passar Luan vai voltar para o vocal da banda novamente Vocês podem segurar aí e aguardar porque com certeza vai vir coisa boa aí com a marca Hit do Povo Que ela também pertence a Netlx Ele é um dos donos da marca Ele é só se lá com outra pessoa que eu não sei Mas eu vou estar dando uma averiguada e vou trazer para vocês Se você já está gostando do conteúdo do vídeo Deixe seu like aí Porque o seu like ele é muito importante E com certeza eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu like Porque essa notícia da banda Hit do Povo você estava procurando há muito tempo E não encontrou em lugar nenhum E só encontrou aqui no canal Emerson Wins A outra coisa que eu vou falar aqui que Netlx investiu pesado agora em 2020 Sem sombra de dúvidas Foi a sua carreira Dando uma breve mudada Uma mudada assim muito radical mesmo Foi quando ele parou de cantar a rochadeira para cantar Piseiro Usando da crise ao seu favor Ou seja como eu falo aqui constantemente Netlx é um cara muito empreendedor E ele lançou seu primeiro CD no Piseiro E como já era de se esperar O CD estourou em vários lugares do Nordeste O CD está sendo bem tocado Embora algumas pessoas não vejam muito CD muito tocado Porque da pandemia não tem paredão para tocar nada E sim como eu falei anteriormente Ele lançou esse CD E como o CD estourou Netlx já lançou dois videoclipes Para você ver que ele está investindo muito bem na sua carreira E como eu falei Ele já lançou dois videoclipes E logo logo ele vai lançar o seu terceiro videoclipes Será que o cara está investindo em sua carreira? E aí Netlx Comente aqui embaixo Vai dar essa moral para a Emerson Wiesel E fala aí Esse dinheiro que você juntou os tempos atrás Desde 2015 Está colocando tudo em prática agora em 2020 Mas também tem razão Netlx é dono da LX Produções O cara ele mesmo tem a sua produção Netlx ele tem outra Outra empresa de videoclipe Que ele já gravou videoclipe de De boizinho rei da brega É Kondy King É Kondy King O nome da empresa dele de audiovisual Acho que é audiovisual que fala né É Audiovisual é Kondy King Ele já lançou videoclipe dele nessa empresa Que é claro a empresa dele Já gravou videoclipe dele Já gravou vídeo de boizinho Como eu falei anteriormente E diversos outros cantores aí Então é um cara que é bem estruturado Na sua vida artística aí Na Arrochadeira Netlx Eu acho que é um dos poucos cantores assim Que é bem estruturado mesmo Que toma conta de sua carreira na Arrochadeira Se chama Netlx Temos boizinho também Mas o boizinho disse que é bregadeira Mas o Emerson Weasley Acho que tudo é Arrochadeira Eu não sei muito diferenciar essas coisas não Não vou mentir pra vocês Pra mim tudo é Arrochadeira Mas enfim Isso é assunto pra outro vídeo Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Foi só trazendo essa notícia pra vocês aí De alguns investimentos de Netlx E é bom também Vocês esperar Porque a banda de sonho Ela tá vindo pesada E assim Essa banda promete Eu ouvi uma música Eu não sei se eu deixo essa prévia Dessa música aqui pra vocês Mas eu acho que se deu Essa aí é hoje Ou é amanhã Esse final de semana Não sei muito bem não Mas Netlx Investiu pesado na banda de sonho É o Samba Rock Samba Samba Hip Samba Hop Oh meu Deus Samba Hop É a Rocha Hop Então esse CD vai vir muito top Bom gente Como eu falei O vídeo ficando por aqui Se você gostou Se inscreve no nosso canal E deixe seu like Eu espero você No próximo vídeo